Música E beleza pessoal, aqui é o Drago, sejam bem vindos a mais um vídeo Dessa vez galera, to gravando de novo Duas vezes, porque, não tava gravando, por isso que no começo do vídeo, tava que eu ia, eu não gostei, eu acordei agora e gravei, mas não tava gravando Então, não sei o que é Fiat Música Ai diabo Música 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 Fiat Música 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 Fiat Música Vou chegar... Só não sei... Não sei... Não sei... Eu sou muito... Não sei... Que horror essa placa de vidro... E aí que é a onda que você tava aí, ó... Caralho... Esse batom... Esse batom... É... Esse batom... Eu estou comentei... Talino... Se fazia... ela tá ali que hacker como que eu consegui o bicho calma aí velho calma de onde surge esse o 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